Já de volta com Cidade Alerta e eu vou bater um papo agora com a Ivonete Gomes, secretária municipal de Esporte e Lazer. Ivonete, eu tô tão contente, dá um abraço e um beijo, porque a gente é amiga já há muito tempo e ainda não tinha tido, não tivemos a oportunidade de conversar no ar. Verdade. E conversar um pouco, né? Sobre o trabalho, conversar sobre outras coisas fora do ar. Com certeza. Não é isso? Sobre o Flamengo, que ela é flamenguista. E ela é palmeirense. É, deveria torcer pra outro time, pro Palmeiras, por exemplo. Eu acho que ela deveria torcer pro Flamengo. Tem uma turma lá em cima, lá que fica fazendo a mesma coisa. Aliás, ontem o Flamengo perdeu, porque tava com um jogador a menos, não é, gente? Não, o Flamengo perdeu porque foi roubado ontem pelo juiz. Não, tava com um jogador a menos, o juiz, o juiz não jogou pro Flamengo ontem. Mas, Ivonete, olha, estar à frente da secretaria deve ser um desafio muito grande pra você, não é isso? Ah, com certeza, Sandra. Mas nós gostamos de desafios, né? Exatamente. Olha aqui você, sendo desafiada novamente, voltando pra TV, comandando esse importante programa aqui do grupo do SIC TV. Tem que me divirta aberta também. Pois é, eu também. Então a gente aproveita o desafio, procura fazer aquilo que a gente ama e tudo fica mais fácil, né? Nem parece trabalho. É cansativo, mas muito gostoso, muito prazeroso. Exatamente. Hoje a nossa conversa aqui, ela é mais light. Então por isso também aqui, cumprimentos, o abraço, até porque também eu me dei o direito de fazer isso. Porque às vezes você tá na televisão, as pessoas não te dão o direito de fazer isso. Não vou dançar Despacitos não, né? Ninguém quer tocar Despacito mais pra mim aqui no programa. Ficou famosa a sua dança do Despacitos. Mas eu adoro Despacitos. É, Kétila, hoje não vai ter Despacitos aqui com o apresentador. Adoro Despacitos. Bom, mas dia 10 de agosto tem um grande evento lá em Jaci, não é? O Distritão, como é que é o Distritão? Sei que já está na 28ª edição. 26ª edição. 26ª edição. 26ª edição. É. O Inter Distrital, Sandra, ele é a Copa do Mundo para os nossos cidadãos, os nossos munícipes que moram nas vilas e distritos de Porto Velho. Participam times de futebol masculino, feminino e vôleibol também. São 32 delegações, aproximadamente 760 atletas participando desse grande evento. E os nossos munícipes, eles esperam o ano inteiro por esse grande evento. Esse ano, por determinação do prefeito e o Dom Chaves, nós demos uma nova roupagem para o Inter Distrital. Ele vai estar uma coisa mais profissional. O município vai fornecer o uniforme para todos esses atletas, o transporte terrestre para a fase da BR-364. Ajuda muito a eles. O transporte fluvial na segunda etapa, que vai ser em Calama, alimentação e alojamento, tudo por conta do município de Porto Velho. Essa é uma maneira de incentivá-los. Claro, porque o Inter Distrital, como o município, ele trabalha muito com a iniciação de base ao esporte, com as nossas escolinhas de iniciação ao esporte, o Inter Distrital, ele acaba sendo uma fase intermediária entre a iniciação e o esporte de alto rendimento. E o Inter Distrital também leva o lazer para esses municípios. Não é aquela coisa de focar só na competição. É a competição e o lazer, a recriação através do esporte nas vilas e distritos de Porto Velho. Aonde estão esses atletas, Ivonete? De onde eles estão, onde eles participam durante o ano? Quais os campeonatos que eles... os campeonatos não, mas onde é que eles jogam, eles treinam durante o ano? Olha, o Inter Distrital, ele é um evento levado muito a sério pelos moradores das vilas e distritos. Nós fazemos, antes do evento, são dois congressos técnicos, junto com representantes dos distritos e vilas, onde é decidida toda a questão técnica, levado todo o conhecimento de premiação, onde serão as sedes do Inter Distrital. Essas equipes, esse ano, elas receberam bolas, receberam equipamento, material esportivo para fazer os seus treinos. Algumas têm a sorte de morar em alguns distritos, como Jaci Paraná, que está agora com uma estrutura bem bacana, embora vá ser inaugurada agora, que é o campo, o complexo esportivo de Jaci Paraná. Sandra, se você vê, a estrutura é magnífica. Isso dia 10? Dia 10 também vai ser feita a inauguração. Então, vai ser a abertura da primeira etapa e a inauguração desse complexo esportivo lá em Jaci Paraná. Nós temos algumas situações muito caóticas ainda, em termos de espaços para a prática de esportes, principalmente nos distritos de Porto Velho. E a coisa se complicou mais ainda com a nova legislação. Agora, para a gente colocar um tijolo, tem que ter a documentação da área. Mas a equipe do prefeito, o Hildon, que trabalha com a regulamentação, com a regularização dessas áreas, já está caminhando bem. Daqui a pouco, todos os nossos distritos terão a documentação. E aí, sim, a gente pode desenvolver projetos para lá. Ou seja, por enquanto está meio que amarrado. Não há essa possibilidade. Por enquanto, totalmente amarrado. Vai ter que ter paciência. Tem que ter paciência, mas a gente está trabalhando muito para que a coisa aconteça aí nesses próximos três anos e meio. Em relação ao distritão, são mais de 700 atletas que você falou. 760. 760. Esses atletas, vou voltar à pergunta, esses atletas, eles treinam em algum lugar durante os colégios? Treinam nas próprias filhas. De onde são esses atletas? O vôleibol, eles treinam nas quadras, geralmente das escolas. A SEMES, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, dentro da sua área de equipamento, ela tem poucas quadras, quase nenhuma. São as escolas que formam os times, então? Não, 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 não. Só é a própria comunidade. A própria comunidade. É a própria comunidade e são os jogadores da comunidade. Então, não vai jogador de Porto Velho jogar em outro local. Isso é uma coisa que fica muito amarrada num congresso técnico. Não pode. Não pode importar jogador. É basicamente isso, né? E nós temos, Sandra, dentro dessas equipes, uma equipe que é muito especial, que é a equipe de indígenas. Olha. É, os povos Cacharari e Cacharari. São os povos Cacharari que eles participam da primeira etapa do Inter Distrital, que é o eixo da BR-364. Das duas modalidades. São duas modalidades do Distrital. É. É o futebol masculino e feminino e o vôleibol masculino e feminino também. Bom, então começa dia 10. Agora eu queria que você passasse a agenda, mas acho que eu tenho um VTzinho. Vamos dar uma olhadinha nele antes. Vem aí o maior evento de futebol e vôlei de Porto Velho. São mais de 760 atletas participando. É a 26ª edição do Inter Distrital de Esportes, que acontece dia 10 de agosto, em Jassi, Paraná. Dia também da inauguração do Complexo Esportivo do Distrito. Participações especiais do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca e a estrela do vôlei Fofão. Prefeitura de Porto Velho, construindo o progresso. Pois é, e com a participação de duas estrelas. Pois é, mas eram duas estrelas, né? Hoje uma estrela caiu. Hoje uma estrela caiu, porque o Marcelinho, ele está também na mesma condição que eu. Ele está na condição de secretário municipal de esportes do município de Ubatuba. Então hoje eu conversei pessoalmente com ele. Ele lamentou muito. A gente já tinha combinado até comer um peixe lá em Jassi, Paraná, um tambaqui nativo. Mas ele já deu quase um não. Apesar que amanhã que ele vai confirmar. Havia confirmado, mas houve um imprevisto. Havia confirmado, mas houve um imprevisto. Ele vai ter que ter algumas reuniões, um congresso em algum lugar, se eu não me engano, alguma coisa relacionada ao Ministério do Esporte em Brasília. Mas enfim, a Fofão sim, a Fofão ainda está confirmada. Com certeza vem. Vamos manter essa estrela, né? E aí a Fofão agora está toda chegada com culinária. Quem sabe ela não faz um prato pra gente. Ela mesma resolveu fazer um peixe lá. Um peixinho pra gente aqui. Aproveitando os ingredientes naturais daqui, né? Os ingredientes locais. Bom, então só pra gente, então, fechar esse papo e também pra gente fazer um apanhado geral agora sobre a data e sobre onde serão os jogos. Dá um apanhado agora. Faz um apanhado. Vou fazer o comercial sem dançar o Despacitos da Sandra Santos. Dia 10, abertura do Inter Distrital, lá no Distrito de Jaci, Paraná, 18h30. Vai ser um espetáculo. Vai ser um... A SEMIS, toda a sua equipe, agradeço a todos os nossos servidores que estão bastante empenhados nesse evento. Está preparando uma abertura que vai entrar pra história. Eu não vou contar aqui, Sandra Santos, porque vai estragar a surpresa, mas vai ser um negócio bem legal. Quero agradecer de antemão a Polícia Militar do Estado de Rondônia. A Polícia Rodoviária Federal, que vai estar presente. Os bombeiros militares, bombeiros civis voluntários, que vão estar presentes também. Agradecer a todos os secretários, porque nessa gestão nós trabalhamos juntos, com interatividade. Nenhuma secretaria consegue desenvolver absolutamente nada sozinha. Isso é uma determinação do nosso prefeito e o Dom Chaves. E mais do que isso, é uma necessidade mesmo de cada secretário trabalhar em conjunto. Quero agradecer em especial nesse momento o secretário Robson Damasceno. O secretário Robson Damasceno, nos encontramos com ele lá em Calama, onde será a segunda etapa, dia 22 de agosto, em Calama. E o secretário Robson Damasceno viu as condições da arquibancada, já conseguiu pra gente aí parte de madeira apreendida e vai refazer toda a arquibancada. Então nós estamos correndo contra o tempo, mas o negócio vai ser bonito. Dia 10, primeira etapa, Jaci Paraná, de 10 a 15, de 10 a 16. E a segunda etapa, de 22 a 25, em Calama. Grande final em Porto Velho, nos dias 15 e 16 de setembro, no Aloysio Ferreira. No Aloysio Ferreira. E as equipes que vão participar, eu tenho aqui, Jaci Paraná, Rio Pardo, Nova Mutum, Abunã, Vista Alegre, União Bandeirantes, extrema Fortaleza do Abunã, Nova Califórnia, Vista Alegre, Porto Velho. Não, não, Porto Velho tá fora. Tá fora? Não tem, não tem. Então, os distritos. É só distrito e vila. Os distritos e vilas. Porto Velho não pode mesmo. Agora eu que tô aqui meio tonta na história aqui, né? Porto Velho já tem muita coisa. A gente tem que cuidar dos nossos povos, das nossas vilas. Vamos fazer um negócio? Bora. Não, não vamos, não. Você vai aceitar, sim, quer ver. Eu preciso ir pro intervalo. Eu não vou tocar. Obrigada, Gleice. Eu não ia falar, não, mas ele adivinhou. Agora eu preciso, quando eu vou pro intervalo, eu gosto de dar umas dançadinhas. Gente, mas a Sandra tem muito tempo. Tá muito em fome, eu não sei nem fazer isso, não. Aí, na sequência, eu chamo o intervalo. Agora faça a mesma coisa, eu tô saindo de cena. Não, gente. Esquete. Chama o intervalo. Tchau. Ela gosta.